Olá lindezas, tudo bem? O vídeo de hoje é de comprinhas, presentes, recebidos. Eu tinha dito no meu vídeo de presente de aniversário que eu não tinha mostrado todos os presentes ainda, então eu resolvi mostrar nesse vídeo, tá gente? Então eu vou começar pelas comprinhas, depois eu mostro os recebidos e os presentes, por favor. Bom, vamos para as comprinhas de maquiagem. Eu comprei esse pigmento aqui, ó, da Toque de Natureza, ele é o Cristal 01, não sei se vai conseguir colocar aí pra vocês, mas gente, ele é super maravilhoso, lindo, 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 eu paguei R$23,00, tá, da perfumaridade da minha cidade, e olha isso, gente, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele é maravilhoso, lindo, lindo, lindo. Deixa eu fazer um shotzinho aqui pra vocês verem. Olha aqui, gente, não sei se vocês vão conseguir ver o brilho que ele tem, mas ele é maravilhoso, gostei muito. Eu achei um pouco caro pelo tamanho, que é 1 grama, gente, 1 grama, o fotinho, né, mas vale super a pena, porque ele tem um brilho lindo, nossa, maravilhoso, eu amei esse pigmento aqui. É de novembro e dezembro, então, chegou pra mim esse monopode aqui, ó, eu comprei no Aliexpress, eu vou deixar o link do vendedor aqui embaixo, caso vocês queiram comprar, já veio com suporte pra celular, né, você coloca o celular aqui, e ele, ele, gente, ele aumenta bastante, ó, é que eu não estiquei tudo, mas ele é bem grandão, ó, e eu gostei muito pra fazer vlog, pra fazer selfie, é muito, muito bom, ele não vem com controle, então tem que usar com temporizador, mas o controlinho você pode comprar no Mercado Livre, ou no próprio Aliexpress que tem, tá, e ele é de regular aqui, então você regula, tudo certinho, e eu paguei cerca de 14 reais, tá, gente, na época, faz um tempo, no tempo eu comprei, ele chegou bem rápido, ele chegou em menos de um mês, mas eu não, acho que eu paguei uns 14 reais, tá, em reais eu paguei esse calor. Só um momentinho que eu vou ligar o ventilador, porque eu não estou aguentando de calor. Tem o barulho do ventilador, porque tá muito calor mesmo, tá? Bom, na lojinha de japonês, chinês, aqui de Ribeirão Preto, é, eu fui lá, e vocês sabem que no meu celular não tem capinha, eu não consegui achar capinha, assim, legal de celular, mas eu achei essa daqui, eu achei que é super bonitinha, tem umas girafinhas, super gracinha, que eu comprei, já tá no meu celular, eu amei, ela tem nos releiros, assim, não sei se vocês vão conseguir ver certinho. E, paguei 10 reais nessa capinha de bijuteria, eu entrei lá e fiquei doida, comprei esse batom da Darius, o Balé, que eu queria muito, eu não paguei barato nele, tá, gente, eu paguei 25 reais, eu achei um preço caro, e aí eu comprei, que eu queria muito, e ele é lindo, maravilhoso. E eu comprei esse daqui também, o Basque, né, que é o da Darius, também é um rosa maravilhoso. E esse aqui foi na perfumaria, onde eu comprei o pigmento, tá, não foi na mesma lojinha. E eu vou fazer um swatch aqui pra vocês verem a cor que eles têm, mega bonito, gente, então tem o rosa e o vermelho, o rosa é o Basque, o vermelho é o Balé, lindo, né, gente, eu amei. E ele é matte, pertei muito. Bom, na quem disse Berenice, na Black Friday, não sei, não me lembro, mas acho que foi, tinha alguns produtos de promoção lá, então eu não achei nada assim que eu queria, que eu precisava, ou eu preciso, na verdade eu queria um lápis preto, mas não, eu tinha acabado, então eu comprei esse primer aqui, ó, pra olhos, ele é assim de mesnaguinha, eu já fiz resenha dele no blog, tá, gente, então eu vou deixar o link daqui embaixo no bloco de informações, e o link da resenha do pigmento também eu já fiz, eu vou deixar tudo aqui embaixo no bloco de informações, tá bom? Então, ele é 3 em 1, ele é primer, sombra e cerco no iluminador também, vou colocar aqui pra vocês verem também, ele tem uma cintilância assim, o dourado é maravilhoso, gente, só que o dourado tá um pouquinho mais caro, então eu comprei esse mesmo, esse daqui, gente, eu não lembro ao certo, mas eu acho que foi uns 15 reais, se eu não me engano, eu gostei muito também, e cai a dica se você quiser um primer 3 em 1. Eu nunca tinha comprado na Et Pharma, e eu resolvi fazer uma comprinha só pra ver como que era, então eu comprei esse shampoo a seco aqui, ó, da Friis, da Charm, né, ó, e assim, é, confesso que eu me decepcionei com o tamanho, eu não olhei quantos ml tinha, tem 50 ml, mas assim, ó, cabe na palma da minha mão, achei que fosse maior, mas tá bom, foi só pra testar, eu paguei 9 reais, 9 e pouquinho, mais o frete, né, gente, então eu vou testar, se vocês quiserem que eu faça resenha testando com vocês em vídeo, é só deixar aqui nos comentários, tá? E ainda não usei, tá? Então, vou testar e aí eu compro pra vocês, tá? Cris Park, daqui de Ribeirão Preto, eu comprei esse brinco maravilhoso, lindo, 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 eu amei, gente, na hora que eu vi, tipo, ele é de florzinha, mas ele, ah, ele é lindo, gente, eu amei. E, como vocês podem ver aqui, 1,50 eu paguei, e eu acho que ficou super bonito, acho que ficou super bonito, dá um charme, né, no look. E ele é super leve, então foi 1,50, é um diamante, isso chama a lojinha. Esse post-it aqui, na verdade, não é post-it, gente, eu achei que fosse, porque ele é todo coloridinho aqui do lado, mas quando eu cheguei em casa, não era. E ele é assim, ó, ele abre assim, tem um velcro aqui, e tem, é um bloquinho, na verdade, tá, gente, não é post-it, ó, e eu achei super fofo, disso que eu comprei, mas não tem importância, eu vou usar assim mesmo. Eu peguei 2 reais, gente. Gente, eu não comprei, não saí comprando esse mês, não, tava mais relaxa. Então, eu não comprei muita coisa, agora vamos pro recebidos, recebi da minha parceira, Cida Adesivos, quem me acompanha sabe que eu tenho parceria com a Cida, sempre tô postando minha da semana aqui com as películas dela, e ela me mandou, gente, várias películas aqui, ó, que eu vou fazer ao decorrer do tempo, vídeo de minhas da semana com ela, lindas, 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 tá? Então, obrigada, Cida, beijo. Vamos pros presentes, que eu não mostrei no outro vídeo, eu vou mostrar nesse, tá, gente? Vamos começar por essa caixinha aqui, ó, que eu recebi do correio. Nessa caixinha tem uma história, eu participo de um grupo do WhatsApp e as meninas lá sempre tão fazendo sorteio, e foi assim, no dia do sorteio, a ganhadora tinha que responder em meia hora, eu ganhei. E desde as 8 horas da manhã, tá sorteando, e nada de ninguém responder, e eu acompanho o sorteio. Quando saiu o número, gente, era cerca de quase 2 horas da tarde, e como eu tava acompanhando, então eu ganhei, porque saiu o meu número, porque a gente sorteou umas 7 ou 8 minas, gente, sem brincadeira, e até que saiu o meu número, então eu ganhei. Então foi no dia do meu aniversário, então foi um super presente, eu amei, 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 era pra ser minha mesmo. E eu vou mostrar pra vocês E essa sacolinha, estou lá, a rosa, né, gente? Outra sacolinha, e veio essa coisa maravilhosa, gente, sabe? Olha, linda! Então ela abre, aqui tem um veludinho, aqui veio a alça pra colocar, né, pra você usar de lado, aqui dentro tem um bolsinho, não sei se vocês vão conseguir ver aí, gente, E ela me mandou junto também um cartãozinho de Natal, ó, para a Kari Super bonitinho o cartãozinho E ela escreveu aqui também, ó Super caprichosa Gente, ela tem um canal no YouTube, e ela faz umas maquiagens lindas, maravilhosas, então vale a pena você conferir, tá? É a Lili Raquel Eu vou deixar o Instagram e o Facebook dela e o blog aqui e também no bloco de informação, tá bom? Pra vocês conferirem Então, obrigada, Lili, eu amei o presente Muito bem escolhido pra sorteio Gostei muito Pra de usar assim, ó Chique, né, gente? Agora vamos pros presentes de aniversário, né, que eu não terminei de mostrar Porque depois que eu gravei aquele vídeo, gente Quem não viu o vídeo dos meus presentes de aniversário também Clique aqui, ó Tá? Que você vai direto pro vídeo E eu não mostrei tudo porque eu ganhei mais coisas depois Tá? Então eu vou mostrar agora nesse vídeo Da minha amiga Bruna Eu ganhei Essa blusinha de renda Super, super linda Eu amei E ela é begezinha É uma gracinha Eu amei Ah, gente Esqueci de mostrar a comprinha também Fiz uma comprinha na Natura Ó E eu comprei esse perfume aqui Que é o Crisca Whatitude De 100ml Então tava na promoção E eu tinha que aproveitar Porque eu amo perfume doce E esse é um perfume docinho Que eu amei Ele é assim, ó Muito bom Ai, gente O cheiro dele é uma delícia, gente Muito Se você gosta de perfume doce Esse é o perfume E eu peguei 60 reais, tá? Tava na promoção Então eu comprei Que eu não podia perder, né, gente? Porque promoção a gente não perde, né? Então eu comprei Que foi esse perfume também E agora vamos para os presentes, né, gente? Como eu disse Meu amor Como eu disse Ele tinha me dado uma sapatilha, né, gente? Mas não serviu Então eu dei com a minha sobrinha E ele me deu outro presente Então ele me deu esse shortinho aqui, ó Rosa, né, gente? Pra variar um pouquinho Vem um cintinho, ó Super fofinho Eu amei Atrás tem um bolso falso Ele é estilo meio socialzinho, ó Aqui tem um bolso Ele comprou nas lojas Renner Tá sem preço aqui Mas eu acho que foi uns 59 reais Não lembro 69 por aí E me deu também Cajigã Não sei se isso chama Cajigã, gente Me fala como que isso chama Mas é um casaquinho verde, ó É da Marfino E ela é linda, gente Eu amei, amei, amei Investi super bem E esse tá com o preço, deixa eu ver 59,90 Nas lojas Renner também Então amei Do meu amor E da minha mãe Vou mostrar pra vocês Comprei nessa loja aqui, ó De Ribeirão Preto Legião Rosa, tá? Pra quem tiver interesse Lá tem umas roupas maravilhosas Então, minha mãe Deixou eu escolher Então eu escolhi esse vestido aqui, ó Branco Como eu disse pra vocês Ele é todo de renda Olha aqui embaixo também Na barra tem uma rendinha Aqui no busto, assim No decote tem uma transparência, ó E o detalhe do vestido mais, assim Que eu apaixonei Foi as rostas Que tem, tipo Uns lacinhos Super delicadinho Então vocês vão ver O look dele no blog, tá, gente? Provavelmente vou usar no ano novo Então, ele é lindo Ele é da Ave Rara O meu tamanho Foi o 38, ó Não sei se vocês vão conseguir ver aí Gente, ele foi 124, ó Foi um pouquinho carinho, gente Mas Minha mãe me deu de presente Então eu amei Amei, amei, amei E... Bom, gente É isso o vídeo Não tenho mais coisas pra mostrar Mês que vem Talvez eu tenha mais coisas pra mostrar Ou não, né? Se eu tiver uma fase econômica Então eu não vou mostrar muita coisa Mas é isso o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Me deixem aqui nos comentários Se vocês usam alguma coisa dessas aqui Se vocês gostam, tá bom? Não deixem de seguir nas redes sociais Facebook.com.br Caricris Meu Instagram é Caricris Me segue lá, gente Eu sempre tô postando as novidades do blog Lá na fanpage Então vale a pena vocês curtirem, tá bom? Pra vocês ficarem por dentro de tudo E não só da fanpage Da minha vida pessoal também Eu coloco lá E é isso, amores Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não deixem de dar um joinha aqui pra me ajudar Tá bom? Se inscrever aqui no canal Se você tá passando por aqui por acaso E é isso, amores Fiquem com Deus Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau